Música O sindicato dos professores se prepara para iniciar as negociações referentes à data base já na próxima semana. Na pauta, reposição salarial, concurso público para o quadro efetivo e ainda a reformulação do plano de cargos, carreira e salário. Na mesa, pautas vencidas com pedido de solução urgente, como a revisão do PCCS que nasceu em 1999 fadado ao fracasso e sob o alerta do então deputado João Correia. E o concurso para o quadro efetivo da educação que não é realizado há 20 anos, o que gerou uma distorção visível no quadro. Um terço dos 16 mil professores do Estado são do quadro provisório, ou seja, não têm garantias trabalhistas, trabalham o mesmo tanto e recebem um salário de 75% do que ganham o efetivo. Como todos os contratos provisórios foram cancelados no final de 2012, os professores provisórios estão encontrando dificuldade até para receber o VDP, benefício de valorização profissional que varia de mil a cinco mil reais. Nós não podemos aceitar que esses companheiros, que porventura venha a acontecer desses companheiros, perder o seu direito que já é adquirido por lei. A VDP é lei, então a obrigação do governo é pagar. A VDP é lei, então a obrigação do governo é pagar. A VDP é lei, então a obrigação do governo é pagar. A VDP é lei, então a obrigação do governo é pagar. A VDP é lei, então a obrigação do governo é pagar. Obrigado.